Olá, meus caros, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar desse congresso sobre o pensamento de São Tomás de Aquino, abordando, evidentemente, vários aspectos da tradição tomista. E eu gostaria, nessa conferência, de salientar, de chamar atenção para alguns pontos do pensamento de São Tomás sobre o ser humano, sobre a realidade humana, ou seja, São Tomás de Aquino e, digamos assim, o fundamento da antropologia cristã. Ora, o termo, a palavra, a antropologia, é um contexto muito mais moderno, mas isso não quer dizer, apesar de não encontrarmos necessariamente esse termo, essa palavra, nas obras e nos textos de São Tomás, nós temos, com certeza, aquilo que se chamava de psicologia, que, no fundo, evidentemente, é todo um estudo sobre a alma humana, mas que acaba, evidentemente, além de estudar a origem da alma, a natureza da alma, toda a estrutura da alma e as suas potencialidades, a realidade humana, no sentido bem amplo, principalmente, a relação dessa alma com a corporeidade humana. Então, no fundo, essa filosofia do homem, presente no pensamento de São Tomás, nós vamos encontrar elementos dela, seja ali, na sua psicologia, chamada psicologia, seja, por exemplo, também nos seus textos de cunho mais ético, onde se analisa, de fato, o fim último do ser humano, a dimensão teleológica do agir humano, como também, se nós formos ver, até, em alguns aspectos, na sua metafísica, a maneira como ele aborda determinados conceitos, como o conceito de matéria e forma e de ato e potência. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu gostaria de salientar, chamar atenção, e é o que eu pretendo fazer aqui, ou seja, no tempo que nós temos, não tem possibilidade nenhuma de analisarmos exaustivamente todos os conceitos ou argumentos que Santo Tomás apresenta sobre essa questão do ser humano. Então, se nós, de fato, fizéssemos a pergunta que Kant, lá no século XVIII, vai colocar sobre essa questão do que é o homem, e aí vem toda essa expressão, essa palavra antropologia, etc., mas isso não quer dizer que só no século XVIII se refletiu sobre isso. Então, essa reflexão e essa análise sobre essa pergunta, o que é o ser humano ou o que é o homem, isso está presente desde o início da filosofia. Até os pensadores que foram classificados depois como pré-socráticos, nós encontramos nos fragmentos e pequenos trechos que restaram de suas obras ou doxografias, nós encontramos muitas vezes elementos de reflexão justamente sobre essa realidade humana. Então, São Tomás, no século XIII, ali em todo aquele contexto medieval, século XIII, como todos nós sabemos, que é considerado muitas vezes esse apogeu da escolástica medieval, onde nós vamos encontrar várias sínteses magistrais sobre essa questão da fé e da razão, da filosofia e da teologia. E Tomás de Aquino, com certeza, é o grande nome que emerge deste contexto, pela vida que teve, pela produtividade intelectual, pelo exemplo, seja no sentido de professor, de intelectual, seja também um exemplo de cristão, de místico, de alguém que de fato buscava a Deus de uma maneira tão sincera, tão verdadeira, do seu jeito e do seu modo. Mas, de fato, para refletirmos sobre essa questão de uma filosofia do homem em São Tomás, em que sentido ele acabou colaborando para se estabelecer ali, colaborando para ir estabelecendo, digamos, o fundamento daqueles elementos básicos, digamos assim, de uma filosofia ou de um pensamento cristão sobre o ser humano, a primeira coisa que nós, de fato, precisamos levar em consideração e chamar a atenção é que Tomás de Aquino, do ponto de vista histórico e no contexto que ele está inserido, nós não podemos esquecer que ele tem uma relação. Existem três aspectos ou três tradições que, de uma certa forma, Santo Tomás estabelece um diálogo com essas tradições. Então, por um lado, nós temos a concepção clássica do ser humano e nessa concepção clássica, evidentemente que nós temos ali a grande referência do pensamento aristotélico, todas as obras e os textos de Aristóteles, mas não só Aristóteles, mas vários outros autores também que salientavam, quando se perguntava o que era o homem, a primeira coisa que se colocava o ser humano como um animal racional. Então, essa definição, ou essa concepção clássica de ser humano salientava bastante essa visão do ser humano como animal racional. E, a partir dessa ideia do ser humano como animal racional, se estabelecia também uma problemática ou um desafio de como explicar essa unidade no ser humano, de como compreender a relação entre a alma e o corpo nessa realidade humana. Então, se o ser humano ele é essencialmente um animal racional, essa racionalidade ou essa razão ela está onde? O que significa isso? Qual é o papel dela e a sua relação com a alma? Mas, na medida em que entra a discussão sobre o que é a alma, também necessariamente vai ter que se discutir sobre a questão da corporeidade humana e da relação entre essa corporeidade e a alma. isso não só por causa da concepção clássica, mas também se nós pegarmos, por exemplo, a tradição platônica e, de maneira peculiar, a tradição mais neoplatônica, que foi denominada e classificada como neoplatônica, principalmente ali na figura de Plotino, mas também de outros autores, como Proclo, Iâmbico, etc., nós vamos ter a concepção ou a compreensão de que o ser humano ele é um ser fronteiriço, ou ele é um ser de fronteira. Por quê? Porque ele estaria entre o espiritual e o material. Então, veja que nessa concepção um pouco mais neoplatônica, que vê o ser humano como um ser de fronteira, essa problemática da relação entre corpo e alma e como que se dá, digamos assim, a vivência da unidade nessa realidade humana, também, principalmente ali no contexto medieval, não só para São Tomás, mas no contexto medieval, essa discussão da unidade e esse esforço de se compreender a relação entre corpo e alma vai ser uma coisa extremamente intensa no medíaco. Muitos autores vão discutir essa questão, muitas obras vão ser escritas sobre isso. Então, por um lado, você tem, de fato, a ideia de o ser humano como animal racional, mas você também tem a concepção do ser humano como um ser de fronteira, porque ao mesmo tempo que ele está vinculado a uma dimensão espiritual, ele também está vinculado a uma dimensão corporal. Então, por um lado, é como se ele fosse, quando eu olho para o ser humano na sua realidade corporal e vejo toda a sua animalidade, por exemplo, comparando o ser humano seus sentidos, por exemplo, seu olfato com outros animais, ele perde. Então, é como se ele fosse um animal inferior aos outros animais, desde que essa comparação seja feita a partir, por exemplo, das suas capacidades sensitivas. mas quando eu levo em consideração não só essa corporiedade, mas a dimensão também espiritual do ser humano no sentido das suas duas grandes potências anímicas, como sua capacidade de pensar, de raciocinar, como a sua, enfim, a sua razão é sua vontade, a sua inteligência é sua vontade, ele está acima. Então, por um lado, ele é um animal extremamente superior aos outros animais, porque tem capacidades que esses outros não possuem. Mas, por outro lado, apesar de ser um ser inteligente, ele tem um tipo de inteligência que não é a mais elevada, porque existem outras inteligências ou seres dotados de inteligência muito mais potentes e capazes do que ele, como os anjos, por exemplo, a inteligência angelical, ela é, digamos, mais refinada do que a capacidade dela, do que a própria questão da inteligência humana, no modo de proceder, no modo de funcionar, no tipo de conhecimento que pode se adquirir. Mas, além dessa concepção clássica e dessa concepção neoplatônica, nós não podemos esquecer também que São Tomás valoriza profundamente a concepção bíblica do ser humano, ou seja, o ser humano compreendido como criatura de Deus, que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, refletir ou tentar compreender essa certa filosofia do homem ou os fundamentos antropológicos do pensamento tomasiano, em primeiro lugar, é tomar consciência e levar em consideração esses três elementos, essas três referências históricas que têm um peso, uma importância muito grande. Porque cada uma, ao seu modo, vai, de fato, colocar, seja o problema da unidade do ser humano, como ele vive essa unidade, como se dá a relação entre corpo e alma, qual é, de fato, o seu fim último, como compreender o agir o fazer humano e por aí vai. Ou seja, se ele tem toda uma dimensão corpórea, material, mas também tem uma alma, que tudo indica que é espiritual, como compreender essa relação e quais são as implicações éticas, religiosas, dessa compreensão. Então, como que esse homem foi criado? Sua alma, seu corpo? Como que Deus criou, chamou a existência esse ser humano? Ora, uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e aí nós vemos, de fato, a presença intensa da tradição aristotélica em Santo Tomás, seja nas suas duas grandes sumas, como a Suma Teológica, a Suma Contra os Gentios, mas também, principalmente, nos comentários que Santo Tomás escreveu, as grandes obras de Aristóteles, como o seu comentário, por exemplo, a metafísica, o grande comentário, o deânima de Aristóteles. Ora, São Tomás vai acabar, de uma certa maneira, se utilizando de determinados elementos provenientes da filosofia aristotélica, pegar determinados conceitos aristotélicos, como o conceito de matéria, forma, ato e potência, justamente para tentar compreender essa realidade humana, como que se dá essa unidade entre corpo e alma. Justamente porque, na tradição bíblica, se salienta, de uma certa forma, essa unidade da realidade humana, e, além disso, também, a dimensão de espiritualidade, o aspecto de transcendência desse ser humano, que não se reduziria apenas a um fenômeno de imanência. Para enfrentar essas questões, Tomás, então, interpreta, pensa, reflete essa união entre a alma e o corpo, justamente a partir da ideia de que nós temos ali a matéria, a matéria prima, compreendida ou pensada e concebida como uma matéria sem forma, e essa matéria prima, já que ela é sem forma, de uma certa maneira, também podemos compreender essa matéria como um princípio de indeterminação. Ora, se é assim, então, a forma, ela, a forma substancial para São Tomás, vai ser justamente esse princípio de determinação. Ora, eu tenho a matéria e na medida em que existe essa relação e a união da matéria prima com essa forma substancial, é que, de fato, vai se estabelecendo e vai se determinando o que uma coisa é. Se é assim, então, a alma para São Tomás vai ser compreendida como esse princípio primeiro, ou, antes de tudo, a alma vai ser compreendida como essa forma substancial do corpo. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, o que chamamos de corpo humano, se falamos de corpo humano, é resultado justamente dessa relação e dessa unidade profunda entre a forma substancial, que é a alma, com a matéria. Então, no fundo, no fundo, é toda essa relação, essa ação, dessa forma substancial sobre a matéria é ela, essa forma substancial que faz com que uma parte, né, ou uma porção de matéria não seja simplesmente uma porção de matéria e nem seja um corpo qualquer, mas seja um corpo humano. Então, uma porção de matéria, de fato, é corpo humano humano e não qualquer tipo de corpo ou qualquer tipo de coisa, porque tem uma forma substancial que é a alma humana que faz com que essa forma substancial que é a alma humana, se unindo e agindo sobre essa matéria prima, faz com que, de fato, ali se estabeleça dentro dessa realidade uma unidade profunda e o corpo humano existe ali. Então, portanto, junto com isso daqui, nós vamos entendendo que, para Santo Tomás, na medida em que entendemos e compreendemos que o corpo humano nada mais é do que uma matéria que já é determinada e, principalmente, organizada e dotada de vida. Ora, mas quem faz essa organização e quem é que vivifica essa matéria? É justamente a alma. Por isso que a alma, além de ser compreendida como forma substancial, ela também será compreendida como o princípio primeiro, não só o princípio, mas o princípio primeiro de vida. Por isso que essa ideia, se nós pegarmos uma coisa que às vezes a gente causa acha muito estranho, porque se a alma é o princípio primeiro de vida, é óbvio que alguns já vão recetir e vão dizer professor, então, tudo que tem vida tem alma? Nesse sentido, sim. Nessa concepção que São Tomás está usando. Lógico que talvez hoje em dia existem outros conceitos, compreensões do que é vida, que gera e causa justamente esse estranhamento em nós. mas se a alma de fato é esse princípio primeiro de vida, é aquilo que vivifica, é por isso que é possível então falar de uma alma vegetativa, de uma alma sensitiva e de uma alma intelectiva, que seria a alma humana. Isso nós já encontramos, ou seja, São Tomás no fundo aí, nós não podemos esquecer que lá em Platão já haviam essas distinções de discussão e Aristóteles vai aprofundar muito mais isso, principalmente no seu deânimo, por isso que o deânimo do Aristóteles foi extremamente importante, fundamental para São Tomás. Então nós temos uma vida vegetativa ali, que é carregada de capacidades e potências. Nós temos isso numa planta. Nós temos também, quando você pega um cavalo, um cachorro, você tem também um ser vivo, mas já no contexto de um animal. E aí você vai ter, quando você olha para o ser humano, você vê um outro ser vivo. Então, se você pegar planta, o cavalo e o ser humano, são seres vivos. Então eles têm um princípio primeiro de vida ali. Há algo ali que vivificou e continua vivificando. Ora, seja para Aristóteles ou para São Tomás, é a forma substancial daquela coisa. A alma é essa forma substancial, é esse ato que age sobre essa matéria-prima, organizando e vivificando, estruturando. Então ela vai unificar, organizar, estruturar os elementos que estão ali, por isso que a partir disso vai se estabelecendo uma identidade, também um modo de ser. se é assim, na própria Idade Média então e mesmo no mundo antigo já havia toda uma discussão se nesses modos de vida, então se eu tenho uma vida vegetativa capaz de crescer, se nutrir, reproduzir, etc., e depois no âmbito sensitivo, no animal, ele teria essas mesmas capacidades, então a alma sensitiva teria as mesmas capacidades da alma vegetativa, e para ter essas capacidades, então quer dizer que no caso da planta teria uma alma, mas no animal teria que ter duas, e no caso do ser humano teria que ter três, então para ter todas essas capacidades, a planta está bom, ela só tem aquelas capacidades mínimas, então ela só teria um princípio de vida, vegetativo, mas e o animal e o ser humano, o animal para ter o que a planta tem, ele teria que ter dois princípios, duas almas nele, duas vidas, porque aí ele teria não só capacidade de crescer, de se nutrir, de reproduzir, mas de sentir, de ter um certo tipo de conhecimento sensível, e por aí vai, de estimar as coisas, de aprendê-las, então o próprio dele, e no caso do ser humano, então ele teria que ter três almas, três formas substanciais, São Tomás não vai concordar com isso, ele vai dizer que na realidade o que é mais perfeito inclui o que é menos perfeito, então a alma vegetativa, ela tem ali as suas potencialidades, seja se nutrir, crescer, o animal também tem as suas potencialidades, então se ele tem a capacidade de se reproduzir, de sentir, de estimar, se ele tem o mais perfeito, ele também tem o inferior, então ele também tem a capacidade de se nutrir e de crescer, e o ser humano a mesma coisa, se ele tem algo que é mais perfeito do que aquilo que o animal tem, então o ser humano tem as capacidades que a planta tem, as potencialidades da alma vegetativa, as potencialidades da alma sensitiva e tem algo que é próprio dele, que são as suas potencialidades intelectivas e apetitivas, principalmente, seu grande apetite intelectual que é a vontade, então as duas grandes potências da alma humana, própria da alma humana, é justamente o que? A sua inteligência, a sua razão e a sua vontade, que nada mais é, segundo São Tomás, do que um apetite intelectual, então a partir disso ele procura entender e explicitar como que se dá de fato essa realidade humana, então se a alma é a forma substancial e sendo a forma substancial e também o princípio primeiro vital, então é a alma que vivifica, é a alma que organiza e estrutura e que garante a unidade e faz com que aquela porção de matéria não seja uma mera porção de matéria ou qualquer corpo mas um corpo especificamente humano logo na medida em que não tem alma ou seja, na medida em que a alma se separa do corpo então o corpo sem a alma inevitavelmente ele se dissolve ele se dissolve em que? ele se dissolve nos diversos elementos que estão presentes ali que o compõem então água, sais minerais e por aí vai então tudo aquilo que entra no estabelecimento da constituição desse próprio corpo vai se dissolvendo né? ou seja, cada um na medida em que a alma se afasta daquele corpo cada elemento vai retornando a sua respectiva forma ou seja, a água volta simplesmente a ser água né? e assim por diante cada elemento tá certo? então de fato a partir disso Tomás vê que em cada né? no corpo humano cada um possui né? a a alma que é a forma substancial que vive e fica só existe de fato no corpo que possui alma uma forma substancial um ato e não vários né? e no caso do ser humano porque aquilo mais perfeito tem aquilo que tem o menos perfeito então como a alma humana não é uma alma meramente vegetativa nem sensitiva mas uma alma intelectiva a forma substancial o tipo de vida de alma e de forma substancial que o ser humano tem implica né? aquilo que está presente ou pressupõe o que está presente no animal e na planta né? e portanto as outras formas próprias dos diversos elementos só permanecem em potência então é o exemplo que eu disse enquanto a alma humana está vivificando o corpo ah, mas tem a forma de água em mim em potência na medida em que a alma se afasta né? um corpo humano sem alma ele vira um cadáver e portanto o que que ocorre ali? a forma da água volta né? então as formas próprias dos diversos elementos elas estão presentes e permanecem mas permanecem em potência e não em ato porque o único ato de fato ali é a forma do substancial do homem que é a própria alma e que está unida e presente ali por isso quando a alma de fato se separa do corpo no caso aí pela morte essas formas de potência elas voltam a existir em ato e não mais apenas em potência né? então a gente vê que do ponto de vista meramente orgânico nós conseguimos compreender né? fica digamos bem claro a questão da unidade do ser humano como que se dá essa relação e como que se dá essa unidade porém o que acontece esses elementos ou esse tipo de abordagem que São Tomás fez resolve a questão até um certo ponto ou seja se pensarmos principalmente na concepção clássica do ser humano ou na relação corpial uma questão da unidade não tem muita dificuldade ou seja a partir desses referenciais de como compreender essa unidade do composto humano mas a grande questão como eu disse é que existe também a concepção bíblica que salienta esse aspecto da espiritualidade da transcendência humana e que também de uma certa forma se nós pegarmos ali no neoplatonismo na própria tradição platônica o problema da imortalidade da alma então como dar conta disso como dar conta disso como resolver essa essa questão ou seja usando elementos talvez apenas do pensamento aristotélico até que ponto isso é possível Aristóteles como nós sabemos ou seja quando ele discute ali no de ânima toda essa questão da natureza da alma humana ele deixa essa questão meio aberta tanto que nós temos diversas interpretações sobre essa problemática no texto aristotélico muito debate muita discussão nesse sentido tá porque para ele as formas são tiradas ou produzidas a partir da potencialidade da matéria prima o agente trabalhando ou agindo sobre a matéria ele atualiza essas potencialidades então é a ideia nessa relação da matéria ligada carregada de potências né e a forma justamente enquanto esse princípio de atualização então o agente ele trabalha ele age sobre essa matéria e ele a forma vai atualizar essas potencialidades né e por aí vai isso evidentemente tanto no sentido de uma matéria prima ainda né que é pensável ou como aquilo que já está na realidade que já seria uma matéria segunda ou seja uma matéria já conforme né ora a forma substancial como nós já vimos ela é a própria organização e a própria estrutura dos seres sensíveis mas então o que distingue o vegetal do animal por exemplo é o fato da estrutura do animal ser mais complexa né mas a grande questão tá certo é que de acordo com esse modo de pensar e com essa concepção que evidentemente São Tomás tem plena clareza e consciência né que ele está pegando vários elementos aqui de Aristóteles então se de fato eu penso a matéria prima como pura potencialidade e que ela é igual em todas as substâncias corpóreas etc o que vai variar ou o que varia e faz com que os seres constituam substâncias diversas é a forma ora de fato de acordo com essa concepção refito que São Tomás parte ali desses elementos ou desse referencial filosófico aristotélico a alma de fato ela é nesse sentido ela é vista como o que ou é concebida simplesmente como o que como a forma substancial dos seres vivos como já explicitei antes né e a morte nada mais é do que a desestruturação dessa forma tá ou seja no fundo no fundo um ser vivo morre quando a sua estrutura complexa ela se desmantela quando ela é desfeita então nesse sentido eu não posso compreender a morte né a morte não é o o resultado de uma separação da alma ao corpo né de uma substância que está justaposta a outra né como algumas escolas filosóficas pensavam ou seja é simplesmente uma desestruturação do ser vivo a grande questão é que repito São Tomás não está totalmente satisfeito com isso por quê então se por um lado esses conceitos de matéria e forma ato e potência e a maneira como ele compreendeu isso a partir do âmbito dos seres vivos né e a concepção de alma como forma substancial dos seres vivos tudo isso ajudou a compreender a unidade desse composto humano e como se dá a relação entre corpo e alma por outro lado né então repito se por um lado ajuda até a entender em que sentido o ser humano tem toda uma dimensão espiritual em que sentido tem uma dimensão corpórea como se dá relação por outro lado a grande questão é o ser humano é a imagem e semelhança de Deus ele tem um fim transcendente e se ele é a imagem e semelhança de Deus ele não se reduz simplesmente a um fenômeno corpóreo material mas como compreender isso a partir desses elementos que foram expostos então a problemática da transcendência humana ou da imortalidade da alma digamos que é até mais fácil compreender ou defender isso na medida que você tem uma visão um pouco mais dualista eu tenho um corpo e a alma é aquilo que habita o corpo a alma sobrevive após o corpo então talvez fosse até mais fácil argumentar a favor da imortalidade da alma então na medida em que São Tomás defende que o ser humano é uma unidade substancial então a unidade entre corpo e alma não é acidental mas é uma unidade substancial eu tenho a alma eu tenho um corpo mas eu só tenho o ser humano quando eu tenho corpo e alma profundamente ali juntos e unidos e uma coisa interfere na outra ou seja a minha corporeidade interfere no meu psiquismo no meu espírito e a minha dimensão espiritual e psíquica interfere no meu corpo então o ser humano é uma unidade substancial e portanto ele não só é pessoa mas também é indivíduo e por aí vai mesmo ter uma a essência humana sendo a mesma eu tenho uma natureza humana que é universal mas essa essência na existência sofre ali uma particularidade sem perder a sua universalidade então para Tomás esses elementos foram muito importantes e ajudaram muito para compreender tudo isso mas a questão é como defender esse aspecto de transcendência e espiritualidade né ou seja se eu penso na alma vegetativa ou sensitiva ali dos animais isso é simples porque morrer para eles significa que acabou tudo ou seja houve a dissolução da estrutura orgânica de determinado ser vivo isso para a planta para o cachorro não tem problema nenhum acabou né então quando uma coisa um ser vivo a planta ou o cachorro se desestrutura tudo simplesmente houve a desintegração o princípio vital deixa de existir junto morreu tudo né não sobrevive nada ou seja a forma substancial superior orgânica e unitária né desaparece isso na planta e nos animais mas e no ser humano né foi o que eu disse em Aristóteles isso já era muito mais discutido e complexo você entendeu porque no fundo no fundo quando nós olhamos a realidade humana o ser humano é capaz né ou seja ele tem um tipo de vida e de existência onde ele realiza determinadas operações que vão além das meras potencialidades da matéria então se o ser humano ele é capaz de operações que vão além das potencialidades da matéria que não se reduzem a um fenômeno corpóreo ou sensitivo mas que são de natureza intelectiva ou intelectual como explicar isso né então se eu tenho ali uma razão e uma inteligência cujo objeto né é a essência das coisas que e que portanto pressupõe a realização de atos inteligíveis intelectuais né e atos ligados a realidades abstratas isso mostra então que essa própria inteligência que é uma potência da alma ela independe das condições de tempo e de espaço portanto ela não tem uma relação de dependência intrínseca à matéria ela pode ter uma relação de dependência extrínseca mas intrínseca não ora isso talvez então né na medida em que eu compreendo que a minha inteligência busque e busca aprender a verdade né sobre as coisas mas também é capaz de aprender o que é a justiça né o que é enfim os universais e por aí vai se essa capacidade essa potencialidade que nós temos que é a inteligência não depende intrinsecamente da matéria então ela deve ser igualmente independente da matéria quanto a subsistência ou seja ela existe a partir de si mesma pois o seu modo de agir mostra o modo de ser da substância ou seja o modo de agir de algo uma coisa não consegue produzir uma atividade mas realizar atividade se o seu ser não lhe capacita isso então o agir segue o ser se o agir segue o ser é porque de fato um determinado tipo de ser realiza uma determinada atividade essa atividade é possível porque o ser capacita aquilo o ser que ele tem o ser da substância logo quando pensamos na capacidade de pensar de refletir e analisar o seu princípio que é a alma nós não conseguimos explicar isso e entender isso simplesmente a partir da matéria e das potencialidades da matéria então aqui é evidente que vai se colocando toda uma questão de que se a alma não provém então simplesmente de um fluir da matéria medionde né então Aristóteles evidentemente vai desenvolver isso do modo dele e São Tomás ele então ele vai fazer uma afirmação muito mais profunda né ou seja para São Tomás embora não seja uma resposta plenamente satisfatória aquilo que Aristóteles já desenvolvia dizendo que a alma vinha de fora isso era uma afirmação muito explícita da imaterialidade da alma né ou seja a alma na realidade é uma substância espiritual e por conseguinte imortal logo se Aristóteles dizia que a alma vinha de fora São Tomás vai entender que então que nós precisamos compreender que isso veio de Deus porque justamente a fé nos mostra então que Deus é o criador desse ser humano tanto do seu corpo quanto da sua alma né a alma humana é criada por Deus como uma realidade espiritual imortal né e subsiste ali subsistente digamos assim ora se a alma ela é espiritual por conseguinte segundo São Tomás se ela é subsistente e espiritual por conseguinte ela é imortal né ela não tem como se corromper e se desintegrar como que é o que acontece com aquilo que é propriamente simplesmente material assim a grande conclusão que São Tomás nos mostra né na sua obra quando você pega por exemplo a suma teológica ali na primeira parte da questão 75 até a questão 102 você vai encontrar justamente vários desses elementos e discussões que eu estou expondo aqui até também a questão da criação do homem e o que que a alma conhece nesse mundo e o que ela supostamente poderia conhecer na vida eterna mas o que é importante de fato a grande conclusão que São Tomás chega a partir desses elementos aristotérico é que de fato existe uma unidade formal da forma substancial nos indivíduos é a forma substancial que faz com que determinada porção de matéria seja em ato um determinado ente então eu entendo que esses pontos salientados por São Tomás na medida em que ele dialoga com essa concepção clássica com essa concepção neoplatônica e com essa concepção bíblica usando elementos da filosofia aristotélica usando conceitos aristotélicos como matéria e forma e potência ele então tem condições de pensar a relação entre corpo e alma ou a unidade desse composto humano mostrando que de fato o ser humano apesar de ser um ser composto quando falamos homem nós estamos falando não de uma alma de uma substância que seria a alma presa dentro de uma outra substância como se fosse um cárcere que seria o corpo mas ao contrário essa unidade não é acidental mas é substancial então por mais que a alma na medida em que ela seja incorpórea ela portanto é espiritual ela vai ser imortal e veja que essa espiritualidade da alma é demonstrada a partir dos tipos de atividades intelectivas que a alma realiza então se a alma humana bem entendida e não da planta do animal mas se a alma humana é uma alma racional intelectual realiza atividades de natureza intelectiva que não podem ser explicadas pelas simples potencialidades da matéria então isso me autoriza a dizer que por essas atividades que a alma realiza ela de fato subsiste por si e é espiritual é incorpórea e por conseguinte então é imortal mas por que que ela é assim já que não foi um mero desenvolvimento orgânico etc e tal da matéria aí entra o dado da revelação e o elemento de fé que para São Tomás também isso é importante que é a questão da fé na criação da existência de um Deus não só que é um nitrino mas que é criador de todas as coisas Deus que fez essa alma subsistente espiritual e imortal e que portanto mesmo fazendo essas distinções de corpo e alma eu só tenho ser humano quando de fato né está presente essa unidade substancial então a alma ela é imortal ela pode sobreviver separada do corpo a alma do ser humano porém a alma de um ser humano não é um ser humano porque na própria natureza da alma existe uma inclinação natural de se unir à matéria por isso que a morte é um momento de drama segundo São Tomás porque por um lado a alma sente o peso da degradação da matéria da limitação do corpo e ela quer continuar evoluindo e aprendendo então por um lado é como se ela quisesse se separar mas por outro lado ela tem essa tendência natural porque ela é um espírito ela tem uma dimensão espiritual mas é um espírito uma dimensão espiritual que na sua natureza foi feita para vivificar um corpo e se unir a ele naturalmente então por isso que eu só tenho ser humano quando eu tenho alma e corpo presente juntos numa unidade substancial profunda isso vai ter implicações evidentemente muito fortes na teoria do conhecimento a maneira como São Tomás compreende por exemplo o trabalho dos sentidos da inteligência da vontade ou o que se chama de conhecimento sensível conhecimento intelectual vai ter digamos uma relação muito forte com esses seus princípios ou com essa filosofia do homem defendida por ele da mesma forma o modo como ele compreende por exemplo o que seria a memória a imaginação então quer dizer o entendimento do processo de funcionamento dos sentidos externos dos sentidos internos das grandes potencialidades da alma e como que tudo isso conflui para que o ser humano conheça a verdade para que o ser humano conheça o real e atinja a verdade sobre as coisas então o próprio modo como ele compreende o processo de abstração vai estar muito ligado vai estar muito dependente desses pressupostos antropológicos então eu agradeço a atenção dos senhores espero que essa conferência ajuda a despertar em vocês o interesse de estudar o pensamento de de santo tomás no que diz respeito a questão do ser humano o que é o ser humano na sua constituição na sua estrutura na sua natureza como também na sua origem como ele foi criado da mesma forma também no seu agir e no seu conhecer então são vários aspectos que enfim se nós possamos continuar aqui precisaríamos aprofundar e mostrar digamos as consequências e implicações desses vários elementos mas uma vez muito obrigado pela atenção dos senhores quem quiser aprofundar leia principalmente esse trecho que eu me indiquei da suma teológica da primeira parte da questão 75 a 102 é um trecho grande mas é o famoso tratado sobre o homem de santo tomás então minha intenção aqui foi apenas esboçar um pouco essas ideias no tempo que que nós temos e espero que tenha ajudado forte abraço bons estudos que Deus abençoe a cada um de nós até a próxima tchau 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 tchau